No Nordeste Mineiro, um homem foi preso após invadir a casa de uma mulher em Divisópolis e abusar sexualmente dela. Segundo a polícia, o homem quase arrancou pedaços da vítima com mordidas. Foi Antônio, meu filho, ontem eu já fui difícil me recuperar do que você contou aqui. Que casa esquisita é esse que vem de Divisópolis aí, Fanto Antônio? Pois é, Nicometes, e aí não sou eu, infelizmente, é o que ficou registrado. No momento em que a gente fazia essa apuração inicial, havia suspeita de que ele teria arrancado pedaços do corpo dessa mulher. Só que aí eu fiz questão, fui bem objetivo com o policial que registrou essa ocorrência em Divisópolis, no Vale do Jequitinhonha. Por gentileza, senhor, você poderia me explicar melhor essa ocorrência na cidade de Divisópolis, em que os populares fizeram a intervenção e conseguiram impedir que as agressões continuassem com essa mulher, e a polícia militar chegou rapidamente, conseguiu prender esse cidadão de 18 anos. Aliás, ele completou, Nicometes, 18 anos no último dia primeiro. E agora, pratica esse ato contra uma idosa de 60 anos. Eu tenho a imagem dessa mulher aqui, uma pessoa de compressão física bastante frágil, inclusive é uma pessoa que está em tratamento de saúde, por conta da fragilidade dela, a informação de que ela faz uso, às vezes, um pouco descontrolado de bebida alcoólica. E é uma pessoa muito querida na cidade de Divisópolis. Ela é muito frágil. Porque você sabe o que esse cidadão fez, Nicometes? Ele invadiu a casa dela, praticou o ato sexual sem consentimento, e ainda agrediu essa mulher com violência, e em determinado momento, não se sabe ainda como ele arrancou pedaços do corpo dela, a mordidas, Nicometes, a mordidas. Ela ficou com o corpo ferido, ferimentos graves, e só a situação só não foi pior, porque os populares conseguiram separar, retirar esse cidadão de 18 anos, completou o dia primeiro, e até que a polícia chegasse rapidamente, conseguisse resgatar esse cidadão, porque, do contrário, ele poderia ser agredido pelos populares, revoltados com essa situação. Então, agora, esse jovem de 18 anos está ao presídio, na região de Almenara. A mulher vai passar por um tratamento para esses ferimentos, e a gente não pode mostrar, evidentemente, as imagens, mas, Nicometes, o atendimento rápido de parte da polícia, e essa ação da população, salvar a vida dessa mulher. A casa dela, realmente, não tem sistema de segurança, ela é muito franzina, e o cidadão de 18 anos, na sua plena capacidade física, faz uma coisa dessa, Nicometes. Mas, eu perguntei, arrancou mesmo? Eu fiz questão de perguntar ao sargento, arrancou? Ele disse sim. Arrancou pedaços do corpo dela, atentadas. Um amigo meu, Fantoni, você está avisando o Gabigol? O Serginho Gabigol, o Serginho lá do Tindolele Festas. O Serginho me ligou hoje, ô, Nicometes, eu fiquei preocupado com você, depois que o seu repórter entregou a informação. Enquanto ele falava, fiquei pensando, o Nicometes vai ficar bravo ali, vai xingar, vai não sei o quê. Não é. Não é do meu perfil isso aqui, né? Não tem. Fica indignado, às vezes eu fico moído aqui por dentro, mas a gente tem que ser contido nas palavras, porque a gente não é soberano em nada, né? Especialmente no jornalismo, a gente só comenta a notícia e lamenta. Mas fiquei muito indignado ontem. Agora você vem contar um caso que está mais para canibalismo, sei lá, para bestialidade, eu não sei qual categoria de palavra usar. e obrigado por você nos poupar de ver imagens degradantes, né? Pessoa arrancar parte do corpo do outro com dente, invadiu a casa, subsexualmente, o tormento psicológico, agora é o resto da vida. É, gente, eu vou contar uma coisa. Eu sei, Fão Antônio, você não tem culpa de nada, não. Nem você e Vitor Cui. É que a informação chega para vocês, né? Mas Divisópolis, Divisópolis, pelo amor de Deus, gente, tem algo errado aí que não está certo. Que maldade, Fão Antônio. Que maldade, que covardia. Terceiro milênio, Fão Antônio fala. Terceiro milênio. Tem que respirar. Falar o quê, Fão Antônio? Obrigado, Fão Antônio. Depois você volta aqui. Obrigado também, bebê. Vamos mandar eu seguir, né? Ah, senão eu vou morrer aqui.